A Delegacia de Polícia Federal de Imperatriz desencadeou uma operação policial contra o derrame de dinheiro falso na cidade de Balsas. Foram apreendidos 10 mil reais em cédulas falsas, prontas para serem inseridas em circulação por criminosos da cidade. A qualidade e nível de perfeição das notas impressionaram os policiais federais, que cumpriram o mandado judicial de busca e apreensão na residência do principal suspeito da ação criminosa, um homem de 27 anos. Ele vai responder pelo crime previsto no artigo 289, parágrafo 1º do Código Penal, e se condenado, pode pegar pena de reclusão de 3 a 12 anos e multa. Essas informações foram repassadas pela Assessoria de Comunicação da Polícia Federal do Estado do Maranhão. Nós tivemos uma derrama de dinheiros aí, 50 reais e 100 reais. Então, se está aqui na cidade de Balsas, com certeza está na região de Balsas, o que acontece em vários anos, principalmente na época de festejo. Então, o que é que nós podemos fomentar para o comerciante? O comerciante procura, justamente, órgãos competentes para que possam dar o treinamento. A cédula de 100 reais tem marca d'águas, que vai desde o Banco Central, bem como numeração. Se eu vou fazer uma falsificação de lote, é claro que eu não vou botar cédula 01, 02, 03, 04. Eu vou botar uma numeração só para várias cédulas. E toda marca d'água tem um alto relevo. Então, quando você passa o dedo na cédula, geralmente original, ela tem lá o alto relevo no nome Banco Central, na numeração 100, como 50 reais. E outras informações a mais, que você pesquisando pela internet, você cidadão, você pode facilmente ter a percepção dessa falsidade aí da cédula. Mas você, comerciante, tem como pesquisar mediante o CDL ou outro órgão, para que possam fornecer o treinamento necessário, tanto da marca d'água, como da cédula que você bota contra a luz, e você observa alguns dados relevantes da cédula original.